No último domingo, dia 1º de novembro, o paciente Reginaldo de Souza Oliveira, de 79 anos, natural de São João do Soter, faleceu no Hospital Macro Regional, em Caxias. Nessa foto, o candidato a prefeito de São João do Soter, Tayro Rocha, que é médico, dá a notícia para um dos familiares. A notícia, que se espalhou em seguida, foi a de que Tayro Rocha teria realizado a cirurgia de hérnia em seu Reginaldo de Souza. E passou a ser culpabilizado pelo ocorrido. O senhor Vinícius, que é filho do paciente que morreu durante o procedimento cirúrgico, lamenta a morte do pai no Hospital Macro Regional. Sou o Vinícius, sou filho do Reginaldo, lamenta a morte do meu pai no Macro Regional de Caxias. Informações repassadas à nossa reportagem dão conta de que o paciente não estava em condições físicas de passar pelo procedimento cirúrgico, pois estaria acima do peso. Porém, com a realização do procedimento cirúrgico, o paciente foi a óbito, a suspeita de erro médico. Por telefone, nossa reportagem conversou com o diretor do Hospital Macro Regional, Jefferson Franklin. Ele nega que Tayro Rocha tenha realizado o procedimento cirúrgico que resultou na morte do senhor Reginaldo Souza. Ele disse que também lamenta, pois o paciente era de alto risco e que os médicos fizeram tudo o que estava ao alcance, mas não foi possível reverter o quadro de saúde dele. Ele não realiza o procedimento aqui. Quem faz procedimento aqui são os cirurgiões do hospital. O Tayro Rocha não é cirurgião do hospital, ele é médico. Ele pediu para acompanhar os procedimentos. Então ele não realizou o procedimento aí? Ele não realiza o procedimento aqui. Só realiza o procedimento aqui, cirurgiões cadastradas no hospital. Ele, como médico cirurgião também, ele pediu para o médico para acompanhar e acompanhou o procedimento cirúrgico, entendeu? Então ele não realiza nenhuma cirurgia, né? Não, ele não realiza nenhuma cirurgia aqui. Os médicos não estão cadastrados no hospital, certo? Quem realiza é a nossa equipe médica, certo? No hospital, ele não realiza procedimento. Além de ressaltar que a cirurgia foi realizada pelos profissionais do próprio hospital, o diretor do macro-regional, Jefferson Franklin, diz ainda que Tayro Rocha não faz parte do quadro funcional do hospital e reforçou que ele não realizou o procedimento cirúrgico, embora nesta foto ele apareça paramentado com vestimentas do próprio hospital, ao lado de um familiar do paciente que faleceu. Só para ressaltar, profissional nenhum que não faz parte do nosso quadro... E ele não faz parte do quadro de vocês, né? De profissionais, né? Não, pois é, de profissionais. Ele não é do nosso quadro de profissional. Profissional nenhum que não faz parte do nosso quadro, ele não faz procedimento. Ele pode, se ele pedir como médico, eu posso entrar no hospital, eu posso visitar a UTI, e eu posso participar, posso ver o procedimento cirúrgico? Pode, como médico pode. O médico CRM, CRF, também autoriza ele fazer isso, entendeu? Por enquanto, ainda não há procedimento investigatório instalado para averiguar um possível erro médico.